Tanto no salto, como no aparelho anterior, como no aquecimento para esses aparelhos assimétricos de Ana Paula. É, ou seja, é muito concentrada, mas ele é muito, muito forte realmente. E volto a falar, foi a reserva da equipe americana. Realmente, os Estados Unidos é uma fera aí nesse esporte atualmente, lidera já há um tempo. Vejam a facilidade com que ela executa os movimentos, a dinâmica da série, o ritmo que ela impõe durante a apresentação dos movimentos. Mais uma largada, a altura da largada retomada, isso também é considerado, levado em consideração pelos árbitros. Vejam que facilidade que ela executa a sua série. Aí a preparação da saída de duplo mortal, um pirueta na posição esticada. Sem dúvida, é um monstro aí se apresentando. E a questão física também, né? Como é a atlética forte, seca americana. Você vê que ela é grande de força, né? A musculatura dela muito, muito trabalhada. É uma característica dos Estados Unidos. Nós quase não vemos ginastas com características diferentes. São todas muito fortes e, claro, isso facilita muito na apresentação dos quatro aparelhos. Talvez um pouco, comprometa um pouco na trave que nós temos a apresentação artística, mas isso não quer dizer que ela não tenha essa graciosidade, independente da força, ela pode ser graciosa também. Aí, veja a altura que ela atinge durante os movimentos de largada e retomada. A perfeição com que ela executa os movimentos, sem erros de pernas, pés, joelhos. Movimentos passando pela parada de mão. E essa saída foi realmente a saída mais difícil até agora. Ela faz um duplo mortal com pirueta na posição esticada. 15,9 no salto, com uma nota maior até aqui somada da Tânia, 28,4, com 12,5, 12,6. Ela já consegue continuar, na verdade, na liderança, naturalmente, a nota dela, pelo que a gente acabou de ver e ouvir com os comentários da Ana Paula Luque, vai passar muito esse 12,5. Elizabeth Price, dos Estados Unidos, se mantendo na liderança, como a gente vai confirmar, ou deve confirmar, nunca se sabe, daqui a pouquinho. Estava chegando por ali a Tânia, que vai ficar na segunda colocação, depois desses dois aparelhos, faltando só mais dois no feminino. E mais quatro no masculino, já, já, nas argolas. A etapa de Glasgow na Escoça e da Copa do Mundo. Cinco etapas ao todo, três nesse ano. Essa é a última em Glasgow, mais dois no primeiro semestre do ano que vem. É no individual geral, essa é a Copa do Mundo, portanto, Elas participam nos quatro aparelhos, eles nos seis. A nota final é a nota da soma de cada um dos aparelhos. 14,9, quase foi para 15, a Americana. Impressionante. Está com 31,8, mais de três pontos de vantagem. Já vai construindo uma ótima gordura. Essa é a vice-campeã da etapa até aqui, a Rebecca Tunney. Mas ainda faltam dois aparelhos, a trava e o soco. A alegria da Americana.